A gente conversa ao vivo com a Rosana Sequeira, que tem informações pra gente a respeito da visita de dois ministros a Mato Grosso do Sul. É isso, Rosana? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia, telespectadores aí de Três Lagos. Sim, hoje temos dois ministros aí. Como a gente já tinha falado essa semana, a ministra Tereza Cristina chega agora às 8 horas da manhã em Nova Andradina. Ela vem fazer a entrega, Ana, de títulos de regularização fundiária aí a vários produtores no assentamento Teijin. Além disso, a partir das 10 horas, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, também estará aqui em Campo Grande pra fazer uma entrega aí de 256 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, junto com o governador do estado aqui em Campo Grande. Ou seja, novamente, Campo Grande, Mato Grosso do Sul entra aí na rota dos ministros. Desde o comecinho de agosto, nós fizemos uma conta aqui, Ana, que já foram mais de oito ministros aqui em Mato Grosso do Sul. Ou seja, isso mostra que o estado está recebendo bastante desenvolvimento, né? E que aqui é um público de grande interesse aí para o governo de Bolsonaro. Bolsonaro até fala-se, ah, será que ela será a vice do Bolsonaro, chegou a se cogitar essa possibilidade, mas a gente sabe que ela também tem pretensão em disputar a única vaga para o Senado. Inclusive, vai ser uma briga boa aí para o Senado para o ano que vem. Hoje, então, ela cumpre a agenda aqui em Mato Grosso do Sul, ela que é aqui do estado, está sempre presente aqui, né, Rosana? Sempre. Ela vai, assim, com relação à questão da política, Tereza Cristina já deixou bem claro que ela tem interesse em sair para o Senado, Ana. Inclusive, ela pode deixar o DEM, mas isso é uma conversa que ainda não foi definida. Mas ela tem, assim, uma grande participação aqui. A gente sabe que a Tereza, ela foi deputada federal licenciada e ela foi secretária de produção aqui de desenvolvimento econômico. Trabalhou na diretoria da Famaçu. Então, ela é uma pessoa que tem uma história aqui, junto com o agronegócio de Mato Grosso do Sul. E a gente sabe que nós temos sendo, assim, o estado está hoje no cenário nacional, graças ao grande trabalho que ela tem desenvolvido, né? Exatamente, Rosana. Ela é muito reconhecida, inclusive respeitada no meio do agronegócio, inclusive é da área, do ramo, tem feito um trabalho voltado para o agro. E é um nome forte, realmente. Rosana, a gente quer agradecer a tua presença, viu? Muito obrigada. Obrigada. Um bom dia para vocês, um bom fim de semana.